Isso, tá tudo bem aí, tá dando pra ver direitinho, uma beleza, uma beleza, uma beleza, aqui estamos nós, aqui estamos nós, pastor Adriano Pereira de Oliveira, Adriano Brasileiro da Bahia, Adriano Coelho Sampaio, Adriano Elias Sampaio, Adriano Ferreira Campos, Adriano Inácio Pereira, Adriano José de Oliveira, Adriano Maria da Encarnação, Adriano Solidariedade, é, Adriano, é Adriano, não sei se eu falei todos os meus sobrenomes, mas aqui estamos nós, Adriano José da Luz, Adriano Pereira de Oliveira, que sou eu, ó, aqui sempre testando, testando aqui as redes sociais, hoje é dia 23, 23 de maio de 2000 e, 2024, 2024, então vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou, vamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, eu gosto de cantar essa música, e o povo da segunda igreja batista de piedade também gosta de cantar esse corinho junto comigo, né, vamos cantar, tem gente que não gosta não, né, mas eu gosto. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Amém, 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 Adriano Bíblia na Rua, não posso me esquecer que eu sou Adriano Bíblia na Rua, do Ministério Bíblia na Rua, Bíblia nas redes sociais, Bíblia no mundo inteiro, Bíblia na Rua, Adriano de Itapiraí, foi por Itapiraí onde eu mais exerci o Ministério Bíblia na Rua, sempre exerci o Ministério Bíblia na Rua, mas em Itapiraí, que foi o meu último ministério presencial, é, fiquei lá de 2010 até 2019, e foi a partir de 2012 que comecei o Ministério Bíblia na Rua, Lé a Bíblia na Rua, uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha, creio que foi, e aí foi uma bênção, então sou Adriano de Itapiraí também, sou Adriano Floridense, que fiquei 10 anos também em Flórida Paulista, sou Adriano de Ponta Porã, que fiquei 14 anos em Ponta Porã, Adriano do bairro do Limão em São Paulo, Adriano do bairro do Belém, na capital também paulista, e assim tenho pastoreado muitas igrejas, mas desde mil e quatro, mil não, desde 2017 que eu não estou à frente de uma igreja ou congregação, estou como membro, depois que deixei de ser membro da primeira igreja batista de piedade, quando eu era dirigente da congregação de Itapiraí, eu era membro da primeira igreja batista de piedade, pois a partir de mil, de 2017 até 2019, fui membro da segunda igreja batista de piedade, de piedade, e de 2019 para cá estou como membro da, 2020 para cá, né, como membro da primeira igreja batista de Votorantim, eu e minha esposa Adriana, Adriana de piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré, uma bênção, uma bênção, uma bênção, louvado seja Deus, louvado seja Deus, mas eu tenho lembrado muito Itapiraí, porque foi um ministério muito intenso Itapiraí, não batizei ninguém, graças a Deus, mas não sei, eu sei que Deus fez uma obra e está fazendo até hoje, que o ministério Bíblia na rua está no ar, está no ar, saiu Jesus por dia, no Corinto da Praça da Rodoviária em Itapiraí, em São Paulo, Brasil. É, minha gente, de vez em quando recebo ainda comentários e mensagens daqueles que nos acompanhavam no Ministério Bíblia na rua. Agora nós estamos divulgando aquilo que lemos na rua e estamos falando aqui nas redes sociais, diretamente de piedade São Paulo, Brasil, para o Brasil e o mundo. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, oramos todos os dias, por todo mundo, meus filhos, minhas noras, meus gêmeos, meus netos, minhas netas, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, é, todo esse povo e os pastores, alguns pastores eu menciono o nome todos os dias, todos os dias eu menciono, menciono o nome de alguns pastores, orando por eles, Sócrates de Oliveira, faz aniversário no mesmo dia que eu, 25 de abril, é, Fernando Brandão, é, pastor João Marcos, os líderes da nossa denominação, o João Marcos, pastor Salovir, pastor Vieira, pastor Vieira, José Vieira Rocha, pastor Irlande, Pereira de Azevedo, menciono o nome deles todos os dias nas minhas orações, quem mais, pastor William Balanilque, pastor Israel Belo de Azevedo, pastor, pastor Pascoal Piragini, pastor Ed René Quivites, meu filho Cláudio também, que é pastor na Ipab, junto com o pastor Ed René Quivites, eu oro por ele como filho e oro como pastor também, e oro por todos os meus filhos, minhas noras, meus irmãos, meus netos, como já falei, e por toda a família. Aí eu oro também por Fausto Aguiar de Vasconcelos, Eli Fernandes, Eli Fernandes, Valdo Romão, Valdo Romão, pastora Dilso Santos, né, pastora Dilso, que foi executivo aqui do nosso campo paulista, e as mulheres dos pastores, e as viúvas dos pastores, são viúvas, só que em piedade tem três viúvas e pastores, na nossa igreja em Votorantim tem duas, irmã Terezinha, que é a viúva do nosso querido Luiz Augusto, é, mãe Helena aqui, mãe Helena, viúva do pastor Sázar, pastor Sázar, é, sim temos, temos muitas viúvas de pastores, temos mais viúvas de pastor do que pastor de viúvos, é, mas a vida continua, a vida continua, vem, e estamos orando pelo Brasil e o mundo, oramos diariamente também pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, nossas autoridades, nossas autoridades municipais, estaduais e federais, nos três poderes da República, Legislativa, Executivo e Judiciário, oramos por Israel e Oriente lá, de modo geral, as nações vizinhas de Israel, todas as nações do mundo, todas as nações do mundo, né, nós entendemos que todos nós, de todas as nações, somos filhos de Adão e Eva primeiramente, né, e se estamos neste mundo é porque Deus nos dá vida, nele vivemos, nos movemos e existimos, ele dá a todos nós a vida, respiração e todas as coisas, e há, e finalmente somos irmãos em Cristo, aqueles que receberam Jesus como único Salvador e Senhor, somos irmãos em Cristo, então, somos irmãos duas vezes, de muitos, de alguns somos irmãos em Adão e Eva e irmãos em Cristo, de outros somos só irmãos em Adão e Eva, mas não irmãos, nós amamos a todos, oramos por todos, desejamos o bem de todos, que Deus possa falar a cada coração, a cada vida, porque Deus fala, ele fala através da palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, fala através do Espírito Santo, que Jesus deixou aqui para nós, ele diz, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo para quem esteja para sempre convosco, Jesus falando aos seus discípulos, que maravilha, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por ter nos enviado, meramente, o Filho, teu Filho, Jesus, Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, te agradeçamos, porque Jesus ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, onde está sentado a direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, te agradeçamos, porque Jesus enviou o Espírito Santo, né, o Espírito Santo para estar sempre conosco, é Deus conosco, Jesus está em nós, através do Espírito Santo, Jesus mora em nós, Jesus ressuscitado, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, 8 horas e 10 minutos do dia, 8 horas e 10 minutos da manhã, do dia 23 de maio de 2024, vamos encerrar minha gente, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar, e você que está aqui me vendo, Deus abençoe você, estou orando por você agora, abençoa Senhor, esta pessoa que está aqui agora, me ouvindo falar, Jesus, em algum tempo, em algum lugar, antes de Jesus voltar, abençoar, obrigado Jesus, obrigado, obrigado, abençoa Jesus, abençoa a todos os ouvintes da tua palavra, abençoa a todos que estão aqui, me ouvindo neste momento, me ouvindo e me vendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos encerrar então, vamos encerrar, encerrar vídeo ao vivo, vamos dizer aqui, encerrar vídeo ao vivo, isso, muito bem, muito bem, vamos encerrar vídeo ao vivo, ao vivo.